Dia 18 de dezembro de 2013, foi onde tudo começou Eu assistia vários canais no Youtube, vivendo aquela interação que a galera tinha, aquele carinho, cara eu achava foda, então eu resolvi arriscar Dia 21 de dezembro de 2013, foi quando eu postei meu primeiro vídeo no Youtube Com meus 14 anos gravei um vídeo qualquer, nem sabia o que ia falar no vídeo, mas mesmo assim eu gravei e me arrisquei O áudio era ruim, a imagem era ruim, mas eu nem ligava, eu só queria ter aquele carinho que os canais que eu assistia tinha Eu não sei o que eu queria mostrar Então foi passando o tempo, eu fui postando os vídeos, mas nenhum dava aquele resultado que eu queria, sabe? Em agosto de 2014, mais de meio ano se passou e eu comemorando meus 70 inscritos Por isso quando alguém chega em mim falando que tem pouco inscrito ou que tá demorando pra crescer Eu sempre falo, cara, tenha calma, né? Uma hora acontece pra quem merece Então foi passando o tempo, eu postava vídeo quase todo dia, eu até acabei me complicando na escola Mas aí então em janeiro de 2015, enfim, mil inscritos Quando eu cheguei eu fiz testão, comemorei pra caramba, afinal cara, eram mil inscritos, né? E então em outubro de 2015, quase um ano depois, o canal chegava a 4 mil inscritos Cara, eram 4 mil inscritos E hoje aqui, um ano depois, eu tô comemorando 20 mil inscritos E por que que eu tô falando isso? Não é apenas um especial, mas eu tô falando isso também porque tem gente que acha que as coisas são fáceis, né? Acha que as coisas acontecem da noite pro dia Mas não galera, as coisas não são fáceis Sabe, tudo que você conquista com suor é mais gostoso E eu não digo isso no YouTube, cara, eu digo isso em geral Eu digo isso pra tudo Cara, eu já gravei mais de 400 vídeos Hoje tem 200 vídeos no canal porque eu exclui bastante E em dezembro desse ano, o canal vai fazer 3 anos de existência Então eu fiz esse vídeo aqui pra agradecer a vocês Cara, chegamos a 20 mil inscritos Muito obrigado, de verdade E também eu queria compartilhar um pouco dessa mini história do canal pra vocês Pra que vocês levem essa mensagem que não pode desistir fácil das coisas Porque as mesmas coisas sendo duras, sendo difíceis A gente não pode desistir Tem que batalhar, tem que seguir em frente Como eu disse agora há pouco Uma hora acontece pra quem merece Então é isso galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham entendido a mensagem Que levem com vocês também Pra galera que tem canal Ou que tá seguindo outro sonho aí também E muito obrigado, cara Chegamos a 20 mil inscritos E que tal agora rumo a 100 mil? É bastante? É, mas como eu disse quando eu cheguei a mil inscritos Por que sonho alto? Por que cara? Vocês são fodas Até a próxima galera Tchau